Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, comentaram aí a publicação do edital das Forças de Segurança do Estado do Mato Grosso, já era sabido por todos aí que já estava iminente a publicação do edital, mas o que pegou um pouco de surpresa é sair todas as Forças de Segurança, PM, Polícia Civil, enfim, perícias, todas de uma vez só, mas uma das coisas também que me surpreendeu bastante foi porque não veio vagas algumas, 100% do concurso público, é isso mesmo que eu estou dizendo, 100% do concurso público é cadastro de reserva. E qual é o pró e qual é o contra? Bom, qual é o pró? Você alcançou a nota mínima do concurso, mínima, você pertence ao cadastro de reserva, tá? Então não existe ali um limite de notas para as vagas, um limite de nota para figurar ali como excedente, não. Todo mundo é excedente. 100% das pessoas é excedente. E o que diz a lei sobre isso? O que diz a jurisprudência sobre isso? Somente o primeiro colocado é que tem direito à vaga, tá? Somente o primeiro colocado tem direito à vaga. Mas o governador, na sua fala, vou colocar o vídeo também para vocês verem a fala do governador, ele disse que vai chamar 1.200 pessoas, só que ele não especifica de quais forças, ou seja, fica subentendido que é 1.200 de imediato para todas as forças policiais, tá? Então ele vai pegar 1.200 pessoas e vai subdividir ali com a perícia, com a polícia civil e com a polícia militar. Eu acho que é um número muito baixo, muito pequeno. Porque se você olhar o estado do Mato Grosso, geograficamente, é um estado muito grande, tá? Se ele pegar somente 1.200 pessoas para três órgãos públicos, fica complicado, né? Não, 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 não daria certo dentro do meu entender. Banca UFMT, que é a Universidade Federal lá do Mato Grosso, tá? O salário da polícia civil, eu falo aqui da polícia civil, tá? 5.546 reais para o escrivão e para o investigador de polícia. Eu acho um salário ali dentro do que as polícias civis vêm pagando ali para os seus agentes. A matéria, pessoal, da polícia civil veio bem polícia, bem raiz, tá? Português, informática, direito constitucional, direito administrativo, penal, ética, legislação especial e estatuto da polícia civil, OBS. Só um detalhe, a portuguesa vem com peso 10, tá? Vem com 10 questões, ele tem um peso maior, tá? E os outros direitos vieram ali com 5 questões, tá? Vai vir com 5 questões. A barra, o terror aí das pessoas aí no Star, 3 barra, razoável, né? Um número ali também normal. E a prova será ali ABCDE, beleza, pessoal? Então, novidade desse concurso aí que surpreendeu é que não existe vagas. Todos, 100% das pessoas, aliás, 100% não. O primeiro colocado tem direito líquido e certo. Os demais não têm direito líquido e certo. E aí vai ter que ficar perturbando o governador, perturbando o político. Cara, aquela novela interminável para quem fica aí nessa condição de cadastro de reserva. Beleza, pessoal? Vou deixar o vídeo do governador para vocês escutarem a fala dele. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Uma boa notícia para toda a área de segurança pública do Estado de Pato Grosso que hoje, dia 5 de janeiro, nós estamos publicando no Diário Oficial o edital para o concurso público para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da Politec. Nós temos uma previsão de nomear já esse ano 1.200 vagas, um cadastro de reserva que vai existir para todos aqueles que atingiram a nota mínima de corte e ficarão disponíveis durante quatro anos para, em eventual necessidade, ampliar esse número de nomeação. Uma boa notícia, a partir de hoje está publicado o edital, só acessarem as redes sociais do governo, os nossos canais oficiais e vocês terão todas as informações de datas, com a prova já programada para o dia 20 de fevereiro. Então, desejar aqui uma boa sorte e que nós possamos selecionar os melhores profissionais para ajudar na segurança pública do Estado.